Por que a Foton decidiu fazer aplicativo de mobile banking por demanda? O que levou a essa guinada? Bom, a Foton já desenvolve mobile banking há um tempo e mais recentemente a gente ganhou um contrato grande com a Caixa em que a gente desenvolve 17 outros aplicativos. Então tem coisas mais diversas, enfim, cartão cidadão, FGTS, enfim, além da parte acesso à conta. E a gente percebeu que, poxa, outras empresas que estão chegando, mesmo pré-existentes, mas enfim, que têm necessidades de seus mobiles banking, não necessariamente banking, seus aplicativos móveis. Então se a gente pega Fintechs chegando, tem necessidade, a gente pega questão de microcréditos, seguradoras, enfim, tem outras empresas que mexem também com o dinheiro que também precisam de aplicativos para operar. A Foton, 25, 26 anos de experiência, tem muito know-how em tratamento de transações financeiras. E esse nicho também tem essa necessidade. Então a gente viu como uma oportunidade de começar a abrir, sair apenas do mobile banking para outros desenvolvimentos transacionais de transações financeiras, na forma geral. E a questão também de a gente estar vivendo uma era onde o as-a-service é cada vez mais presente? Sim, isso é inquestionável. O modelo de licenciamento de sistemas está diminuindo, existe, ainda tem alguma força, mas já não é mais tão forte quanto era. O modelo de alocação de mão de obra é um modelo que não vai sustentar muito, porque não leva know-how, leva apenas mão de obra. E o modelo de serviço, você vender transação, você vender o seu know-how no formato de transações já pré-estruturadas, permite que outras empresas componham o seu negócio no negócio delas. Então entra uma fintech que precisa interagir com o banco para acreditar dinheiro, ou enfim, retirar dinheiro, transferir, aí a gente consegue apoiar no modelo de serviço. E ela agrega essa movimentação financeira com o negócio dela, que ela vai vender aí um outro serviço. Então é composição, você usa meio que como um componente o serviço da gente. Então o modelo como um serviço, a gente percebe que é uma tendência. Você pega empresas outras aqui que vendem, ah, é validação de cadastro, aí de repente a gente entra com a parte de transacionar na conta e outro entra, enfim, vão compondo soluções bastante interessantes. Os bancos estão cada vez mais mirando o cliente. O produto já não é mais o alvo do banco só por si só. O cliente passa, a demanda do cliente, a exigência do cliente. Isso é uma mudança. Mais do que eficiência operacional, eles têm que saber lidar com o cliente. O que isso provoca nos prestadores de serviços, como é o caso da foto? Vocês também tiveram que mudar? Sim, como eu falei, com o modelo de licenciamento sendo alterado, enfim, alterado, menos demandado, digamos assim. A gente precisa se adequar também. Então tem que ter um controle mais apurado de custos, para a gente saber o quanto vale o nosso serviço, o que dá para fazer. Porque uma solução de software, você tem um custo de personalização para um determinado cliente e isso para a empresa tem. Então se ela tiver um controle mais apurado do quanto custa, ela consegue facilitar até o vender como serviço. Os bancos estão ainda no modelo de transição. Eles estão querendo entender também para onde, qual o caminho que eles vão. Alguns bancos estão mais à frente, outros mais atrás. Começa a pressão de pequenos bancos, fintechs que estão entrando, e os bancos grandes começam a perceber o caminho que estão localizando. E isso, obviamente, afeta os fornecedores. Então, fornecedor que simplesmente alocava mão de obra, ele percebe, poxa, só a mão de obra, os bancos já não estão querendo, estão querendo know-how. Quem vendia licença, o banco não quer mais imobilizar, ele quer, enfim. Então começa a mexer nos fornecedores indubitabilmente. Como é que você faz? Você que desenvolve software. Como é que você está conseguindo mão de obra especializada? Essa é uma dificuldade. A gente tem buscado muito, não tem sido fácil. Também, a busca de profissionais, hoje em dia, é LinkedIn, enfim, outras ferramentas. E há uma necessidade premente de capacitar as pessoas. Tem pessoas diferenciadas do mercado, sim, e essas pessoas você tem que reter os bons e tentar trazer outros que você consiga capacitar. Uma coisa que a gente tem percebido muito, até pela mudança do mercado, os profissionais mais antigos têm mais dificuldade, um modelo mais tradicional, aqueles de horas, seis horas vão embora. O mercado já tem começado a ter um pouco mais de dificuldade com esses profissionais. busca-se muito mais a garotada, enfim, que está com outro gás, querendo aprender. E esse pessoal que está chegando com vontade de aprender é o mercado que a gente tem procurado mais fortemente atualmente.